Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui pra um pós-jogo de mais uma dose dupla, né, de Vasco da Gama, tivemos hoje dois jogos do Vasco, um até em cima do outro, né, chegou um momento que a gente teve que assistir praticamente, aliás, praticamente não, a gente teve que assistir dois jogos ao mesmo tempo, fica até meio confuso, né, você acaba não prestando atenção direito nenhum, nem outro, mas enfim, vamos conversar sobre essas duas partidas, a vitória do Vasco sobre o Deportivo Maldonado por 1x0 lá no Uruguai e o empate do Vasco em Saquarema 3x3 com a equipe do Sampaio Corrêa. Já peço pra você deixar o seu like, é muito importante o seu like aqui pro vídeo ser divulgado pra mais vascaínos e peço também a sua inscrição aqui no canal Machão da Gama, a sua inscrição também é muito importante, beleza? Beleza? Vamos lá? Esse vídeo tem oferecimento da 1xbet e aqui no comentário fixo tem o link da 1xbet e tem o código promocional que te dá até 1.200 reais de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Você utilizando o nosso código promocional, você ganha um bônus no seu primeiro depósito lá na 1xbet. Bom, vamos começar falando do jogo do campeonato carioca, né, Vasco 3, Sampaio Corrêa 3, na verdade Sampaio Corrêa 3, Vasco 3, já que o Sampaio foi o visitante. Um primeiro tempo, o Sampaio foi o mandante, né, o Vasco visitante, perdão, enfim, tanto o jogo do Vasco ao mesmo tempo que deixa a gente até meio confuso. Mas enfim, cara, o primeiro tempo ruim demais do Vasco, né, contra o Sampaio Corrêa. O primeiro tempo assustador, o Vasco praticamente dominado ali pela equipe de Saquarema e destaca assim negativamente as falhas individuais, né? Um primeiro tempo muito ruim do Capasso, um primeiro tempo muito ruim do goleiro Raus e do zagueiro Miranda também. Inclusive, os dois primeiros gols do Sampaio Corrêa saem ali em falhas, né, de Capasso e Raus. O primeiro, uma falha dos dois, né, em conjunto. O Capasso ali recua de uma forma esquisita pro Raus e o Raus, ao invés de se livrar da bola ou então tocar aqui na esquerda, que tinha o Leandrinho Livre pra receber, o Raus foi querer driblar o atacante, né, do Sampaio Corrêa. Acabou perdendo a bola e o Sampaio Corrêa abriu 1x0, assim, uma falha inadmissível, né, do Raus. Tenho certeza que ele vai se cobrar bastante também dessa falha. E no segundo gol, o Capasso vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, enfim. Demonstrou ser um zagueiro também lento, né, nesse jogo. Não tava no mesmo ritmo ali da partida e acabou que o Sampaio faz ali 2x0. Então, assim, Raus e Capasso muito mal, né, nesse primeiro tempo contra o Sampaio Corrêa. Acho que foram os destaques negativos ao lado do Miranda também, que não fez uma boa partida. Aí o Vasco consegue fazer o seu gol no último lance, né, com o Cauã Barros. E aqui começa a participação de Orediano no jogo, né, porque o Orediano participou de três, dos três gols do Vasco na noite, né. Pra mim, o melhor jogador do Vasco nessa partida e, com certeza, o maior destaque positivo dessa partida do Vasco. O Orediano sofre a falta, a falta é batida pelo De Luca e, de cabeça, o Barros coloca ali o primeiro gol do Vasco no placar e o Vasco vai com 2x1, né, pro intervalo. E aí, no segundo tempo, continua, né, a noite de Orediano. Ele marca um golaço e empata, né, o jogo ali pro Vasco, um golaço mesmo, um gol muito bonito de fora da área. Enfim, o chute em curva e coloca 2x2 no placar. O Vasco consegue a virada com o gol do Paixão e mais um lance de participação de Luca Orediano. Ele bate a falta e o Paixão faz o gol. Então, assim, o Orediano teve participação direta nos três gols, hoje com uma assistência, né, e um gol, e o outro sofrendo a falta no primeiro gol. No jogo passado, ele também deu uma assistência, também foi bem no jogo. Então, acho que o Orediano conseguiu aproveitar muito bem, né, esses dois jogos do Campeonato Carioca. É uma pena que, enfim, aparentemente ele não queira continuar no futebol brasileiro, que ele queira voltar pro futebol da Argentina. Mas, assim, o Orediano é um jogador que tem muito potencial, tem muita capacidade de ajudar. Pode ser muito útil na temporada pro Vasco, principalmente se ele estiver adaptado com a cabeça no lugar. Eu acho que o Vasco deveria, a comissão técnica deveria sentar pra conversar com o Orediano, enfim. E tentar, de certa forma, convencer o jogador de ficar aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Orediano tem muito a acrescentar nesse time do Vasco da Gama e mostrou isso nesses dois jogos, né. Essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, tem todo o direito de discordar também. Mas gostei muito das duas partidas do Orediano e queria ver o Orediano no time principal, como seria o desempenho dele, porque ele foi muito bem nesses dois jogos. Mas, depende mais do Orediano do que da gente, da comissão técnica, né. Eu acho que a comissão técnica quer contar com o jogador. Tomara que o jogador também repense essa ideia de querer ir embora e fique aqui no Vasco, porque eu acho que ele pode ajudar demais. Enfim, acho que é isso, basicamente, o que eu tinha pra dizer sobre o 3x3, quando o Sampaio correu. O Vasco leva o empate depois, né. O Vasco faz a virada, mas acaba levando o empate. Vi muita gente dizendo que o Raus poderia ter defendido, mas, enfim, foi um chute de muita felicidade do jogador do Sampaio Correia, um golaço também do Sampaio Correia, e o jogo fica 3x3. Aí, a gente troca de canal pra assistir o jogo da série Rio de La Plata. O primeiro tempo de lá foi junto com o segundo tempo do jogo contra o Sampaio. Então, ali, a gente ficou assistindo meio lá, meio cá, né. Mas o primeiro tempo, em Punta del Leste, não foi tão animado assim também. O Vasco até fez um bom primeiro tempo, né, mas não conseguia finalizar, não conseguia terminar as jogadas. O Vasco dominou completamente as ações no primeiro tempo, mas não conseguia concluir. No segundo tempo, a gente pode destacar, e muito, o Dmitry Paier. Uma partidaça, cara, do Dmitry Paier. Foi, com toda certeza, o destaque positivo, né, desse amistoso também. E o Paier parece que tá sendo aquele jogador que a gente espera, realmente, que ele seja, né. Agora que tá mais fininho, tá mais adaptado, enfim. Uma partidaça hoje, cara, distribuindo bem o jogo. Jogando como camisa 10 mesmo ali, no meio, distribuindo as jogadas. Enfim, teve um lance muito bonito, né, que ele dá uma caneta ali no jogador do Maldonado. E o Paier faz o gol também, né. O gol da vitória do Vasco num chute de fora da área. Que é uma coisa que a gente pede muito, né, pro Dmitry Paier, que no ano passado, ele, em diversas oportunidades, tinha ali a oportunidade de chutar. Ele preferia o passe, preferia procurar um companheiro melhor posicionado. E chutava pouco. Tem que chutar mais, né. Hoje chutou de fora da área e fez o gol. Lá naquela partida também, em São Januário, se não me engano, contra o Fortaleza, né, que ele faz o gol, também um chute de fora da área. Então, assim, o Paier tem um bom chute. Tem que arriscar mais. Tomara que esse gol também dê mais confiança pra ele arriscar mais de fora da área. Mas, com toda certeza, foi o destaque positivo do Vasco nessa partida. E tá completamente ambientado mesmo, né. Já tava até xingando em português. No final do jogo, teve uma confusão. O Paier foi pra cima, não correu da briga, não. Foi pra dentro dos caras. Enfim, tá completamente adaptado o francês. E acho que, cara, o Paier é, com toda certeza, o maior reforço do Vasco pra essa temporada de 2024. O Paier completamente adaptado e em forma. É um jogador, cara, muito diferente. É até, assim, de certa forma, inacreditável você parar e pensar que o camisa 10 do Vasco é Dimitri Paier. É um cara que, assim, acho que nenhum clube no Brasil tem camisa 10 com a qualidade que tem o Dimitri Paier. Esse cara em forma e completamente adaptado faz uma diferença absurda aqui no futebol brasileiro. Então, destaque positivo demais o Dimitri Paier na partida de hoje. E o Vasco levantou mais uma taça, né? O Vasco, cada amistoso lá em Punta del Leste dava um troféu. O Vasco hoje levanta aí o seu segundo troféu de pré-temporada. E agora, segunda-feira, o Vasco retorna ao Rio de Janeiro. E provavelmente na quinta-feira o Vasco já joga no Campeonato Carioca com o time principal. Mas é isso, né? Eu acho que vamos destacar um de cada partida no time do Campeonato Carioca. Destaque completo para Orediano, que comeu a bola, o melhor em campo. É a notícia positiva, né? Da noite, com toda certeza. E no time que disputou a pré-temporada, com certeza o destaque é Dimitri Paier. Então tivemos uma noite de Paier e uma noite de Luca Orediano. É isso, meus amigos. Não vou me cender muito, não, porque, enfim, o horário já está avançado, né? O horário esquisito de jogo também, domingo 8h30, domingo 9h30, enfim. É o horário que a galera também já está indo dormir. Então muito obrigado a todo mundo aqui que acompanhou esse pós-jogo. A gente volta amanhã com as notícias do Vascão na segunda-feira. Valeu, um grande abraço, deixa o seu like, se inscreva. Até a próxima, fui!